O meu sogro e a minha sogra que trabalham com artesanato em couro, assim, e eles ensinaram o meu marido, né? E daí, depois que o meu marido, a gente casou, ele era do exército, e ele saiu do exército e nós começamos a trabalhar com artesanato em couro. O guasqueiro é uma, como diz no dicionário, né, que é um homem rústico do campo que trabalha com artigos de couro, né? E pode ser corrieiro também, né, que trabalha com, que significa trabalha com correias de couro, né? E aí, a princípio era trabalho rústico de couro, né, mas agora hoje em dia o pessoal já está, como eu busquei mais conhecimento e coisas, já tem gente que está chamando guasquearia de ateliê, já está de sogueria, né, que seria do pessoal da Argentina, chama de sogueria, né, e o Uruguai também chama de sogueria, mas pra nós aqui no Rio Grande do Sul a gente chama como guasquearia, por enquanto já tem alguém que já está modificando um pouco, né? Guasqueiro é trabalhar com couro, né, com couro de gado que a gente trabalha, com couro de búfalo, com couro de cavalo, de cabrito a gente trabalha. Eu trabalho com todo tipo de couro, de artefatos em couro cru, eu não trabalho com couro curtume, sola, como você diz, né? Primeiro ele pega o couro, né, no frigorífico e no matador e prepara o couro, ele descarneia o couro, depois tira o pelo, estaqueia, espera secar. Todo o processo do couro é eu mesmo que faço, couro cru, né, sem produtos químicos. O máximo que a gente usa ali é sabão em pó pra lavar mesmo e pedra hume, né, que é autorizado pra gente, pra gente manusear, né? E daí depois ele vem, daí vem pra dentro de casa, daí ali ele faz os cortes de bainha, de rédea e a gente trabalha, daí tem os acabamentos que são os corredores e as costuras, né? E daí é eu e os guris que ajudemos ele nos terminal ali, nos acabamentos, temos eu e o o Yuri que o Eric que ajudemos ele, né? A gente vende, pra muito, é pra os fregueses que vêm na nossa casa mesmo, né? Os que lidam na lida, assim, de doma, que são os vizinhos mais próximos aqui, né? Tudo é a gente que fornece material, que tem artesanato em couro e guasqueiros, assim, coisa de corda, de couro cru aqui em Santa Maria, praticamente é a gente que fornece mesmo. É como se fosse, eu acho que, qualquer outra profissão, né? O pai pega a enxada, vai lá, vai a capinar uma mandioca, o filho vai lá e dá uma mão, a mãe termina, lava a louça, vai lá e dá uma mão também e aqui em casa é mais ou menos assim, né? Eles vejam eu ali lidando e eu dou um incentivozinho pra eles de vez em quando, né? E daí eles vão pegando gosto. Tudo depende de uma vocação também, eu acho que tem que ter meio que uma... É meio que tipo, tá no sangue, como você diz, né? Tá no momento que a pessoa vê aquilo ali, gostou e pensa, É isso que eu vou fazer. Pra minha vida, vou lidar com couro, vou seguir em frente. Porque a gente vive do couro, né? A gente vive do trabalho com o couro, de ser guasqueiro. É meu orgulho, gosto muito, sabe? Porque é diferente e a gente conhece tantas pessoas, a gente tem tanta oportunidade. Tem pessoas que pensam assim, ah, esse teu trabalho é um trabalho de gente que mora pra fora. Mas a gente morou em Gravataí e o meu marido trabalhou numa loja muito conhecida lá em Gravataí, no canto do Guasca, né? E ele foi guasqueiro lá nessa loja e eu também já bordava, costurava as bainhas, as coisas. E a gente conheceu tanta gente, sabe? E a gente tem a oportunidade, às vezes, de pessoas virem pedir pra gente, ensinar alguma coisa pra eles, abordar, comprar material. A gente conhece muita gente mesmo, assim. A gente tem conhecido pessoas mesmo até fora do Rio Grande do Sul. E graças a Deus nunca faltou nada. A gente tem casa própria, tem carro, tem... Dá pra viver, como se diz, né? Dá pra viver, como se diz, né? Dá pra viver, como se diz, né?